Olá, eu sou o Homem do Espectramento, sou um super-herói e também estou na TV Relacionamento. Olá, internautas! Iniciamos mais um programa Padrinhos para Quadrados Redondos. E hoje nós convidamos então o Bruce Wayne e pedimos para que ele venha com a indumentária toda do Homem-Gorcego, o Batman. Na verdade, vocês nunca saberem a identidade do Batman, né? Não dá para saber se é o Bruce Wayne, se é o Elton, tudo bem? Muito obrigado pela tua presença aqui, tá? O Elton é um dos administradores do grupo do Universo Batman e nós vamos falar um pouquinho sobre a predileção dele pelo Homem-Gorcego. Então, conta aí onde você nasceu e a pergunta foi o Spau, quando que você começou a sua predileção pelo Batman? Bom, eu sou de São José dos Campos, né? Nasci lá e desde pequeno gosto muito de Batman porque o meu pai, ele é desenhista. Então, o meu pai, ele ilustra, a função dele, hoje ele é divulgado, mas trabalha durante muito tempo como projetista, né? E desenha muito bem. E desde pequeno eu passeava e brincava com os desenhos dele porque o Batman é o melhor favorito dele também. Então é uma coisa que vem de geração, né? Então eu vou até colocar uns desenhos aí para vocês poderem ver. Por favor, vamos colocar aqui, sem dúvida, bacana. E foi nos quadrinhos ou foi na TV que você começou a gostar mais do personagem? Na verdade, como eu sou de 82, eu peguei uma era muito boa para vir no Batman, porque assim, foi uma era que depois do seriado de 60, né? Que os quadrinhos estavam mais cômicos por causa de uma crise que aconteceu com os quadrinhos, dizendo que os quadrinhos estavam influenciando mal, né? Quando teve essa crise, aí o Batman ficou muito cômico, a série de 60 que deu um fôlego de vida bom para o Batman também ficou muito cômica e depois meio que se perdeu, né? E na época de 80, a gente vê ali uma reformulação do Batman, né? O Batman voltando a ser sobrinho, que foi o ano onde eu nasci. E eu gostava, né? Na minha personalidade, eu gostava desse herói que trabalhava sozinho, porque o Batman trabalha com muita gente, né? Mas com esse aspecto de Dark, de O Resolvo, e a parte também de não ter poder, era uma coisa que a gente, assim, peguei do meu pai e a gente gostava muito. Então, na época de 80, a gente pegou o Boss Crise e o Batman Sombrio, vindo da queda do Batman com a queda da Cosseta. Então, foi uma época, assim, bem bacana e essa foi a época mais forte para mim. Então, assim, eu não posso dizer que foi do quadrinho ou da TV. Eu brinco até que tem uma frase do filme V de Vingança que fala, né? Que o Batman, para mim, não é o E.O., é uma entidade, ele é uma ideia. Então, essa ideia é de alguém querendo resolver um problema do lugar onde ele está, mesmo sem ter superpoderes, né? Então, eu acho que isso que me fascinou. Bacana. Você me fez levar uma coisa muito interessante. Na década de... Lá nos Estados Unidos, aí, a década de ouro dos quadrinhos foi a década de 40. Chegou a 50 também, né? No Brasil, foi um pouquinho dos anos 50. Demora um pouco, né? Entre as coisas. Mas, eu me recordo que, na década de 60, eu fazia ainda o grupo escolar, que hoje seria o fundamental. E tinha um quadrinho na parede. Falava assim, hoje, mocinha, parecia um rapaz dentro de vinho e amanhã, banhada, parecia atrás de trás. Então, a sociedade, os professores, a igreja, achavam que se você lesse os quadrinhos, você poderia ser um delinquente no futuro, né? Eles estavam totalmente errados, porque na década de 80, foi levado à nona arte. Exatamente. Então, é uma pena que aqueles... Muitos hipisantigos, os pais temaram, a sociedade, a igreja, né? Porque achou que aquilo fazia mal. E eu aprendi a ler e escrever com quadrinhos. Ainda bem que muita gente também. É, não, é muito legal. E você falando isso, é interessante porque, assim, o meu filho hoje, ele está introduzido. Assim como eu fui introduzido, meu filho está introduzido. Ele criou um mangá, aí eu sou pro Batman, né? Do Naruto, que ele leu, assim, pegou de trás pra frente, como são os mangás, né? E... Ah, o pintinho, né? A gente ainda fica... Volta, tal, o meu filho... Tem coisa de minutos, ele devorou o livro. Então, assim, a gente sabe que é importante, né? É como você já falou, a leitura, o aprendizado, a história em quadrinho. O roteiro, ele tem início, meio e fim. E ele tem a jornada do herói, tem a motivação. Então, isso é uma coisa muito legal. E que serve muitas vezes de espelho pra gente, né? Eu tenho na minha vida uma ideia, uma proposta de não desistir. Não, não desistir. E isso vem também, assim, muito do Batman, né? Eu sou cristão, isso vem também, depende de uma ideia de espelho. Mas eu me inspiro muito no Batman nessa ideia de não desistir. Quer dizer, quando o Batman tá mal, ele reagrupa, ele sai de cena, ele não faz altura, reagrupa e volta pra enfrentar de novo. Então, é legal porque, assim, lógico, tudo tem o seu exemplo ruim e o seu exemplo bom. Mas eu acredito que nos quadrinhos tem muitas lições interessantes aí. Sim, e eu me recordo aí, quando ele decide ser o Batman, ele tem que se preparar física e mentalmente. Então, não é só, assim, estudar e correr, ele realmente era um químico, porque fazer aquele cinto de utilidades que tinha tudo, né? O projeto do Batmóvel, então, são surpresas muito agradáveis, né? É, exatamente. Ele era um projetista, como você falou assim, não é uma questão de simplesmente ou ter o dinheiro ou simplesmente se aventurar com uma roupa assustadora. Não, não, ele teve um preparo, né? Quando a gente vê o quadrinho do ano 1, que é um quadrinho do Frank Miriam, excelente. Você vê que ele tenta primeiro fazer, ele tem todo o preparo de artes marciais e tenta e descobre que não é o suficiente. Aí ele coloca uma vida urbana atrás dele. E aí a luta que vem da jornada dele, a jornada do herói, que é uma luta mental, sempre lutando com aquilo, vencendo aquele trauma dos pais, o duelo, eu digo, dessa época do pós-crise, de não matar, de não se tornar igual ao vilão. E aí a gente tem histórias incríveis, porque a Batmóvel cresceu, ele inclusive teve um filho chamado Damian, né? E esse filho foi lançado no Jibi, um macaquinho antigo, que chamava O Filho é do Demônio. Mas a ideia era só um garoto que nasceu lá de um relacionamento dele com a Kalia. Aí depois o Grimm Orson, ele trouxe de volta isso e trouxe o Damian, que é um menino revoltado, né? Porque ele cresceu com a Liga dos Assassinos, então ele tinha tudo, tinha todo o dinheiro da Liga dos Assassinos, capandas que se matavam pro aprendizado dele, então ele achava que era dono do mundo, né? E depois descobre que, aos dez anos, ele descobre que o pai dele realmente é um Batman, e além de tudo ele é filho do Batman. Então assim, e é legal, porque atrás disso, o Batman tem um relacionamento de pai e filho, e já foi provado que até então o Batman não era um bom pai, ele tentou pegar o Jim Grace como pai, teve dificuldade, o Jason Todd, né? Então assim, essa relação é muito legal, que o preparo do Batman mental também foi construído de acordo com a primeira. que às vezes a gente acha, ó, vou me preparar e tô pronto. Não, a jornada, o caminho é muito importante, né? A gente acha que o início, enfim, do destino, são os interessantes, mas na verdade é a jornada que constrói, né? Que faz o destino valer a pena. É verdade. Olha, então, isso daí é muito bacana, que a gente vê o seguinte, o que eu gostava também disso, que eles falavam assim, o Bruce Wayne, ele tinha a fundação Wayne, e através da fundação Wayne, ele ajudava as escolas, ajudava pessoas carentes, né? Bacana. E com esse comentário que você falou, a gente vê o seguinte, mesmo sendo milionário, não é fácil. Assim, você criar o Dick Grayson, né? Certo? Também. É, porque assim, você pode ter todo o dinheiro no mundo, né? Ou até o dentro, mas o dinheiro não é tudo. Não, não é. E na verdade, a personalidade da pessoa, você não muda com o dinheiro. Não muda. Assim, o Dick já chegou com uma certidade, com um trauma muito grande. Sim, exato. E foi tutoreado por um cara que já vinha um outro trauma, que teve o relacionamento dos pais portado aos 10 anos de idade. Exatamente. Então, assim, ele não tinha nem um exemplo, porque o Alfred, que pra mim é o grande aliado do bairro. Ele é um mentor, né? É, um mentor. Mas sempre se colocou na condição de mordomo. Exato. E é um mordomo que tem uma grandeza enorme. Absurda. É, absurda. Então, assim, ele tem o Bruce Wayne como a missão da vida dele. Exato. Não um Batman ou o Bruce Wayne. Ele não é um funcionário. Ele é a missão. Exatamente. Ele morre. Muito bacana. É, então. E é difícil porque o próprio Bruce não tinha esse exemplo. E ele, como a vida foi dura com ele, ele passa essa dureza pros seus garotos, né? Vamos dizer assim. Então, assim, mas voltando ao nosso dinheiro, realmente não é tudo. porque Gotham, né, e Gotham é muito legal porque ela é um personagem, né? Ela se tornou um personagem também, é na história. Gotham tem pessoas cheias de dinheiro, tem outros filandromos lá, e assim, e vive naquela doença, né? E o próprio Bruce tenta fazer isso com o dinheiro, como foi citado nas fundações, no Enes, né? Nos orfanatos, aí o corpo forte, né? O pinguim quer também esse médico, e fala, nossa, você também quer ser alguém legal, você não quer ser só o cara da máfia. Então, assim, na própria disputa com o dinheiro também é difícil, né? A gente tem histórias incríveis aí que o Thomas Elliot também aparece, e também tem dinheiro. A gente vê que, assim, que pro Batman ser pai é muito difícil, porque é um cara que tem um propósito de vida muito absurdo, que hoje eu fico pensando, eu tenho dois filhos, né? Eu trabalho, sou empresário, trabalho, e tenho que arrumar tempo com eles, né? E aí, imagina se eu saí de madrugada, parando os malveitores aí, ver como é que eu vou cuidar com essas crianças. Mas, então, é, mas é bem interessante. E o legal é que faz parte dessas dificuldades que começaram a voltar para os heróis, né? Que eu gosto muito do Azul Alvo, do Super, mas eu acho que o Super foi criado com muitos poderes, muito tudo, e assim, os antagonistas do Super não tinham essa riqueza que os antagonistas do Batman têm, porque eles estão enfrentando um homem, um homem cheio de dinheiro, né? Mas é um homem, se acertar, não é um homem. Sem dúvida. E assim, quando ele coloca a roupa do Batman, ele não tem guia. O homem ainda não precisa, né? Ele não compra ninguém, nem nada. Ele quer a lei e a ordem. É bacana nesse sentido, né? Você, assim, está sempre acompanhando, o fato de você ter criado o grupo, assim, e também, isso foi gostoso também, né? Está conhecendo pessoas muito interessantes. Foi incrível. O grupo, assim, eu creio por uma necessidade, eu já participava de alguns cultos da Margo, que eu tinha criado por causa de uma filha. Porque foi um grupo da Margo no cinema, né? A Margo, ela teve grandes dificuldades aí, a gente sabe, como editora, e aí, ela postou nos heróis B's, e o cinema surgiu com cinza. É, e eu acho que tem todo o mérito. Tem gente que, como eu, gostar mais de DC, acha que eu não posso elogiar a Margo. Não, acho que tem todo o mérito. É um outro perfil, tem piadinhas, eu não vejo nenhum mal, eu, Wellington, não vejo nenhum mal, né? Os filmes com piadinhas, tem gente que não gosta e tal. Porque o filme, ele não é feito só para um fã. O filme, ele é feito por um general. E a Margo acertou muito nisso. Por exemplo, a classificação indicativa dela é muito extensa. Isso é muito mais fácil de ter mais que meteria. Então, assim, ó. E aí, meu filho nasceu nessa época, e eu entrei em alguns grupos. Comecei a comprar algumas actions para o meu filho, para o meu filho, que eu já tinha as minhas, né? Então, assim, e muito fã do Homem-Aranha é ele, então, é por causa disso. E aí, eu precisava voltar a ler Batman, porque eu tinha parado de ler impressos, assim, por causa do óculos. Eu tinha parado de usar óculos, e não tinha corrido atrás de mim. E eu falei, nossa, que bobagem. Quando eu precisei ajudar meu filho em uma tarefa, falei, cara, não dá para embalar mais, eu preciso fazer o óculos. Fiz o óculos, a paixão voltou, a paixão dos carinhos, e eu pensei, nossa, eu estou lendo de novo quadrinhos, né? E aí, foi quando, eu falei, preciso saber mais, preciso me interar mais, e criei um grupo, por não acharem o grupo do Batman. alguns portais têm, eles têm uma linha editorial muito definida do que eles pensam, e eu não acredito no mal, mas não é assim, eu criei uma coisa mais aberta, e foi quando eu criei o grupo, e o grupo, assim, é um grupo onde a gente tem pessoas de todo tipo, esquerda, direita, tem homossexuais, tem héteros, e assim, é um grupo que tem de todo tipo que a gente respeita, que é, nos quadrinhos. e aí eu conheci muita gente, de repente a gente descobriu, né, que tinha, é, cosmakers, famosos, que faziam, é, cosplays pra, 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 produtores internacionais, a gente descobriu, que você estava no grupo, né, o maior colecionador de quadrinhos do Brasil, e assim, e outros também, assim, a gente tem, alguns membros, bem legais, que a gente foi, até nos chamam de, enciclopédia, da BC, do Batman, então assim, foi bem interessante, que a gente descobriu assim, no grupo, pessoas assim, a gente tem, o carioca lá, o Ricardo, que ele ama a era de ouro, tem cada, cada quadrinho assim, toda vez que a gente lança um assunto de boneco, ele tenta colocar o de quadrinho, pra não fugir, então é um grupo bem, bem versátil, a gente, e assim, a gente fez, nós temos bastante amigos no grupo. Bacana, beleza. Wellington, nós estamos aí nos anos finais, eu quero que você volte outras vezes, e convide o pessoal do grupo também, por favor, tá, pra vir falar aqui, esse bate-papo é muito gostoso, porque cada um pode falar um pouquinho de, pode falar de uma história que gostou, pode falar de um filme que gostou, ou do ator que interpretou, tudo sonoro, o que for, mas que vai ser bastante rico ainda. Legal. Só aproveitando que eu fiz os tempos finais, esse aqui é um boneco que eu fiz em biscuit, eu testei fazer, ele é todo articulado, na verdade é um desenho, uma ilustração que eu fiz, depois a gente transformou ele em um boneco, que é o sininho que a gente fala que é o máscote do nosso grupo. E faz muito bem pra você, né? Nossa, faz demais, assim, e é interessante porque aí a gente, assim, a família toda envolvida, né? A gente participou das feiras de 80 anos, as coisas de leve. Esse material eu gostei que fez. Sim, sim. Bacana, né? Foi eu que fiz, porque hoje as fotos são digitais, e às vezes a gente quer pegar pra ver o álbum, eu sinto muita falta, né? Na época de 80, eu tava trabalhando na Kodak, então a gente lidava muito com o álbum, né? Então, é bem legal. E a outra coisa que eu tenho aqui, eu sei que ele está encerrando, mas esse aqui pra mim é como se fosse um manual. Na verdade, ele é, os arquivos secretos com o álbum ursino. O Batman, quando ele viu a possibilidade dele ter morrido, que ele achou que ele, que todo mundo achou que ele estava morrido, ele viu que o mundo precisa de um Batman, ele ainda precisa de um Batman. Aí ele fez um guia, e é até interessante que esse guia aqui tem, tem várias coisas, inclusive um mapa de Kodak, então é uma coisa bem legal, que pra mim é um encerroféria, né? Exatamente. Pra eles terem uma dúvida, vamos lá ver como que eu percebi a encerroféria. Tá ótimo. Então, eu queria que você passasse seus contatos aí, pode passar também o grupo, como que as pessoas gostariam de associar, então põe aí o teu WhatsApp também. Legal. O nosso grupo, chama-se Universo Batman, a gente tem o Instagram, que é o arroba Universo Batman, o Facebook também é Universo Batman, o nosso grupo de WhatsApp, pode ser pedido por ali, ou através do meu celular, 12-974-04-2748. É o meu celular, mas assim, é muito tranquilo, a gente recebe lá, todo mundo com muito carinho. Perfeito. Muito obrigado. Prazer. Bem-vindo sempre. Internautas, com os agradecimentos então, ao Wellington Bispo, nós analisamos mais um quadrinhos para quadrados e redondos. Um grande abraço e até a próxima. 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 Um grande abraço e até a próxima.